Olá, apaixonados pelo Benfica. Antes de mergulharmos nas últimas notícias sobre o futuro de Mazon Greenwood e a possibilidade dele reforçar nosso ataque, não se esqueça de se inscrever no canal Notícias do Benfica, deixar o seu like, comentar suas opiniões e ativar o sino das notificações na opção Todas, para não perder nenhuma atualização. Vamos juntos acompanhar cada passo do nosso clube. Fica cada vez mais evidente que Mazon Greenwood não deverá continuar no Manchester United, após uma temporada em que jogou pelo RETAF, emprestado, onde marcou 10 gols e fez 7 assistências em 36 partidas oficiais. O portal britânico de Atlético informou nesta quinta-feira que o Olímpico de Marseille é o mais recente clube interessado na contratação do jovem internacional inglês de 22 anos. Greenwood, que também foi cotado como uma possível opção para reforçar o ataque do Benfica, tem atraído o interesse de vários clubes na Europa. De origem jamacana, o jogador possui mercado em países como Itália, Alemanha e Espanha, além de Portugal e França. No entanto, fontes próximas ao atleta indicam que ele tem uma preferência pela Liga 1, o campeonato francês, com o seu próximo destino. O Manchester United, por sua vez, está inclinado a negociar a transferência definitiva de Greenwood, apesar de não descartarem completamente a possibilidade de emprestá-lo novamente ou até mesmo integrá-lo novamente ao elenco sob o comando de Eric Tenag. A situação de Greenwood tem sido acompanhada de perto pelos grandes clubes europeus, considerando seu talento e desempenho na última temporada. O jogador, que busca uma nova oportunidade para reviver sua carreira, encontra-se no centro de diversas especulações de mercado, com seu futuro sendo uma incógnita enquanto as negociações prosseguem.